o primeiro pai de santo da igreja congregação cristã no brasil então essa essa denominação ela criou um ritual é um ritual que se assemelha muito àqueles que ocorre em centros de Umbanda acredito que muitos conhecem na Umbanda um acumbeiro fica em meditação depois de alguns minutos um espírito incorpora nele aí vai usar da boca dele para passar uma mensagem aquela pessoa para aquela pessoa que está ali é consultando a mensagem é variada né vai falar de acontecimentos presentes ou futuros então na ccb existe essa mesma prática mas só que lá eles usam da bíblia é uma mistura de bíblia lancia com espiritismo o irmão que está administrando o culto ancião cooperador e em determinado momento fala assim para o irmão agora vamos ficar na comunhão para que o o senhor nos envio do céu a sua única palavra uma prática que nunca existiu na igreja primitiva nem nos apóstolos e nenhuma outra denominação é só no centro de Umbanda e na ccb então aí esse homem fala assim ó Deus me revelou a palavra no livro tal capítulo tal versículo tal aí ele lê lá um versículo ou história bíblica famosa ele gosta muito de usar Daniel na copa dos leões é em Salomão a riqueza de rei Salomão é Jesus foi tentado um deserto é em Salmos o senhor é meu pastor e nada me faltará enfim a partir dessa leitura bíblica no espírito entidade sabe se dá o que é vai incorporar naquele homem e ele vai começar a fazer uma pregação uma pregação que é uma mistura de sermão com menções proféticas para aquelas pessoas que estão ali congregadas os assuntos também são igual não são variados lá fala ali entrou alguém aqui hoje que você está desempregando aí você falou na sua casa vou buscar uma palavra para ver se Deus abre uma porta na minha vida eu entendo o senhor por essa palavra vou abrir uma porta de emprego para que meu nome seja glorificado é baboseiro então mas é causa não justiça entrou alguém aqui hoje o espírito lá que compara neles é preocupado com as coisas dessa vida salvação não está fora de questão então já já eu chego lá no primeiro macumbeiro já já eu falo eu revelar para vocês quem foi o primeiro macumbeiro da 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 macumbeiro de púlpito causa não justiça essa me deu prejuízo danado e decepção entrou alguém aqui hoje que você tem uma causa nas mãos da justiça você já tem ela por perdida mas se diz o senhor por esta palavra essa causa já não é mais sua ele é minha e o papel que está lá em baixo vou colocar em cima então os que eles vão parar de brincadeira é mais é dessa maneira que ocorre nos cursos da ccv é claro que agora que tem os críticos né e a forma deles é ludibriar o povo está sendo revelado eles vão mudar a forma de sermão inclusive já mudaram um pouco aqui na internet né agora agora eles falam assim ó nos cursos online antes eles prometiam bens materiais e salvação em cima dos públicos né nos cursos presenciais nos cursos online está falando assim ó é o público todo antes de receber um balcão de negócios aqui só se prega a salvação e nada mais então já que é salvação então não precisa de dinheiro porque o dinheiro é a raiz de todo mal tá aí irmão ó aí não vou dar dinheiro para fazer cerveja se quiser que vai trabalhar vamos crescer uma o primeiro acumbeiro da ccb o homem que deu é o que trouxe essa doutrina espírita para o brasil então foi o maçom luigi franciscunho ele foi o primeiro a reincorporar um demônio demônio falou através da boca dele para ele mesmo como foi isso e como que é como que é isso o profeta profetizando para si mesmo pera por mim eu tossi o avó é assim ó ele tava na sala na casa dele né uma som no chão se contar na sala na sala da casa dele assistindo televisão né a televisão de 30 polegada aqui no brasil não podia ainda né tinha que esperar mais de 100 anos para depois liberar a televisão tá aí tava na sala da casa dele assistindo televisão assistindo Getúlio Vargas né após Getúlio Vargas e aí de repente ele começou a falar aí a boca dele começou a falar sozinho esse será o sinal chamarei um grande povo que não caberá dentro do tempo então mas essa incorporação dele ocorreu oito anos antes antes dele fundar a CCB mesmo assim ela foi adotada pela congregação cristã né estranho esse será o sinal chamarei um grande povo que não caberá dentro do tempo olha que engraçado a CCB ela teve que ser vendida em 1948 para três famílias de irmãos italianos porque chegou à beira da falência se aquelas três famílias não tivessem comprado a marca dessa empresa ela teria fechado as portas é interessante né tudo é Deus é Deus então esse foi o primeiro mato um dedo a CCB música eu sei que eu vou levar assim ó olhando para você irmão Rafa já se percebe que você escarnece mas tem que escarnecer mesmo imagine eu e eu e eu falo para mim mesmo e chamaria dizer quê ela quer assim você chavar um grande povo que nunca teria dentro do tempo meu irmão Rafa não vai aumentar bem na cabeça não é chamar ele um grande povo Deus chamou nós para servi-lo em espírito e verdade Não para dentro do templo Jesus Cristo veio para nos libertar do cativeiro religioso Isso muitos não sabem Então vamos escrever Então é isso aí O primeiro na combina da CCB foi o maçom Luiz Francisco Outro fato importante Para me deixar registrado aqui Que a Irmandade desconhece A Irmandade e pessoas de outras denominações Que fazem parte dessas igrejas pentecostais Então O pentecostalismo na Rua Azusa Ele envolveu pastores maçons esotéricos Segundo que está escrito no documento Católicos E espíritas Vários macumbeiros Não tem nada contra os macumbeiros Vários macumbeiros Cristãos macumbeiros Participaram daquele evento Inclusive Os documentos que eu analisei aqui Ficou uns três meses Antes de acontecer o suposto avivamento Eles ficavam pulando de cabeça para baixo Falando línguas estranhas Dão gargalhada Diabólica Acho que é por isso que as denominações de hoje Cada uma delas Essas que tiveram origem no pentecostalismo na Rua Azusa Cada uma delas manifesta um tipo de espiritismo Eu sei porque eu vi vídeos aí Tem denominações que o povo fica girando Igual no centro de Umbanda Girando As mulheres com uma saia estranha Girando Nasce-se-beu espiritismo E entrou na boca do ancião Ou cooperador Mandade A partir do momento que eu subo em cima do púlpito Não é mais eu É Deus incorporado É Deus usando esse servo Para trás de mim, Satanás Para trás de mim Isso aí não é de Deus coisa nenhuma E o pior é que esses espíritos Que falam na boca desses homens Acertam algumas coisas Mas foi Está escrito na Bíblia Que foi permitido que o diabo O tempo que a gente está vivendo agora É o tempo dos falsos profetas Eu vou encerrar O cachorro está latindo Um abraço